Música Descoberto em 13 de julho de 2008 na área do Bloco Exploratório BMS 9, originalmente denominada Guará, o Campo de Sapinho A está situado no Polo Pressal da Bacia de Santos, a cerca de 310 quilômetros da costa, em lâmina d'água de 2.140 metros. Essa é uma área desenvolvida em parceria, na qual a Petrobras é líder e operadora do consórcio, com participação de 45%. As outras parceiras são BGEIP Brasil Limitada, com 30%, e Repsol Sinopec Brasil SA, com 25% de participação. A produção da região norte do Campo de Sapinho A será realizada com a instalação do FPSO Cidade de Ilha Bela, uma unidade estacionária de produção, afretada ao consórcio Queiroz Galvão Óleo e Gás SA e Single Boy Moorings Inc. O sistema de ancoragem é do tipo Spread Mooring, com 24 linhas, compostas por poliéster e amarras de fundo e topo, distribuídas em quatro grupos de seis linhas cada. O arranjo dos equipamentos, que compreende os guinchos lineares e seus acessórios, é compacto. Isto se deve ao fato de que as amarras instaladoras são devolvidas para os barcos de ancoragem, e não estocadas a bordo. Outro diferencial tecnológico são os mordentes das amarras, Chain Stoppers, que se localizam abaixo dos Fair Leads integrados aos Chain Pipes, que são dispositivos rotulados que aumentam a vida à fadiga das amarras de topo. O FPSO Cidade de Ilha Bela possui 15 poços, sendo oito produtores e sete injetores, dos quais cinco injetores de água e dois injetores de gás preparados para a injeção alternada de gás e água no reservatório WAG, Water Alternating Gas. Pela primeira vez na indústria de óleo e gás, estão sendo conectados risers rígidos diretamente ao balcão de riser do FPSO, na maior lâmina d'água até o momento. A interface entre os risers rígidos de produção e injeção de gás e o balcão dos risers exigiu um cuidadoso detalhamento, principalmente dos aspectos relacionados à operação segura de instalação durante o pull-in offshore, com a correta transmissão de esforços provenientes dos risers para a estrutura do FPSO e com a mínima intervenção de mergulhadores. O sistema de pull-in é composto de uma única unidade eletrohidráulica acionadora que se move ao longo de toda a extensão do balcão dos risers. Ela é constituída de um guincho linear com capacidade de 550 toneladas de tração e uma polia de desvio que se movimenta sobre cada riser. Os reservatórios do pré-sal exigem a instalação de uma planta de processamento capaz de realizar múltiplas funcionalidades para o tratamento do óleo, gás, efluentes e manutenção do reservatório. As funcionalidades requeridas pelos reservatórios do pré-sal levam a uma nova geração de plantas de processamento em unidades flutuantes de produção. O FPSO Cidade de Ilhabela possui capacidade de processamento de 150 mil barris de óleo por dia com tratamento e compressão de 6 milhões de metros cúbicos de gás e injeção de 180 mil barris de água por dia. Em função das funcionalidades, a planta de processamento de óleo e gás é de grande porte, com aproximadamente 23 mil toneladas, dotada de sistema de remoção de CO2 e H2S. Os teores de CO2 e H2S podem atingir, respectivamente, 60% e 60 ppmv de contaminação do gás produzido. O petróleo chega ao FPSO através do balcão de risers e segue para o manifold de produção. Os manifolds de produção e os lançadores e recebedores de PIG foram arranjados em quatro módulos, com peso aproximado de 600 toneladas cada, dispostos de forma linear e em paralelo à estrutura dos guinchos de pull-in e balcão de risers. Esta concepção de arranjo difere da configuração modular tradicional devido ao posicionamento dos módulos longitudinalmente e próximos à chegada dos poços, possibilitando um layout descongestionado e com fácil acesso para operação. Do coletor de produção, o petróleo segue para o primeiro estágio de tratamento no separador de alta pressão trifásico, onde o óleo, o gás e a água são separados. Água contendo resíduo de óleo é tratada para atender à legislação ambiental. Para o óleo atingir sua especificação quanto ao teor de água e salinidade, ele passa ainda por um separador intermediário, pré-tratador eletrostático, separador de baixa pressão e, finalmente, por um tratador eletrostático, onde o óleo estará pronto para ser armazenado nos tanques de carga e, posteriormente, descarregado por meio de navios aliviadores através do sistema de offloading. O gás proveniente do sistema de separação é enviado ao compressor principal, onde tem sua pressão elevada, para passar pelos sistemas de tratamento e remoção de contaminantes. O sistema de tratamento de gás é composto por unidades de remoção de H2S, de desidratação, de ajuste do ponto de orvalho e de separação de CO2. Estes sistemas são essenciais, pois possibilitam o enquadramento das especificações do gás para a exportação. O sistema de remoção de H2S utiliza tecnologia de remoção por leito sólido, sulfatreat, para permitir a troca dos leitos em operação de forma segura, foi criada uma área exclusiva de lay-down, dotada com guindaste. Após a remoção de H2S, o gás passa pelo sistema de desidratação para a remoção de H2O em um sistema de peneira molecular e depois por um processo de secagem, ajustando seu ponto de orvalho. O tratamento final do gás é a separação de CO2. Neste processo, o gás é direcionado para três baterias de membranas dispostas verticalmente, onde o CO2 é removido por um processo de osmose reversa, gerando duas correntes de gás, uma pobre e outra rica em CO2. A corrente pobre em CO2 é direcionada a compressores, que elevam a sua pressão para permitir a exportação do gás, por meio do gasoduto de 18 polegadas de diâmetro e de 15,5 km de extensão, a ser interligado através de um plan, pipeline and manifold, ao gasoduto Sapinho A Caraguatatuba, Rota 1, integrando a malha de escoamento do pré-sal. Um destaque deste projeto é a exportação do gás por meio de uma torre com riser rígido alto sustentável, interligada ao FPSO através de um jumper de 16 polegadas, que passa por baixo do casco do FPSO. A corrente de gás rica em CO2 é recomprimida em quatro estágios por meio de um conjunto de turbocompressores. O módulo de compressão de CO2 se destaca pelo porte e peso de 2.300 toneladas e precisou ser dividido em três submódulos para permitir seu içamento. Os submódulos foram construídos lado a lado para facilitar sua montagem durante a fase de integração. Da descarga dos compressores de CO2, o gás segue para o módulo dos compressores de reinjeção, onde a pressão é elevada até 550 bar. Para a construção da planta de processamento, foi adotada uma tradicional concepção modular, com estrutura de suportação molde apoiada, treliçada. Em função das grandes dimensões dos módulos da planta de processamento, com altura de até 29 metros, foi utilizada uma estratégia de construção em subblocos, constituídos de dois a três pisos, permitindo um acabamento avançado, com instalação da maior quantidade possível de equipamentos e tubulações próximos ao solo, e posterior içamento por guindastes de alta capacidade. O pipe rack central foi construído de forma integrada aos módulos, otimizando o peso e diminuindo a quantidade de operações de içamento. A construção do FPSO Cidade de Ilha Bela foi executada em diversos sites. O casco foi convertido a partir de um navio petroleiro do tipo VLCC, ano 1996. A conversão foi realizada nos estaleiros vizinhos CXG e GSI, localizados em Guangzhou, no sul da China. No estaleiro CXG, na China, foram executadas duas docagens para os serviços de reparo dos sistemas navais e a integração dos módulos de geração e módulos dos manifolds e lançadores recebedores de PIGs. No estaleiro GSI, vizinho ao estaleiro CXG, foram executadas outras duas docagens para a obra de upgrade do casco, compreendendo a fabricação das estruturas de ancoragem, balcão de risers e construção do novo bloco de acomodações com sala de painéis elétricos integrada, Local Electric Room. Um desafio na conversão foi realizar a substituição integral do convés principal do FPSO em função do peso da planta, do resultado da medição de espessura do casco e das condições meteoceanográficas da Bacia de Santos, com troca de 5.500 toneladas de aço, o que não era usual em projetos anteriores de FPSOs. Isto elevou o total de troca de aço para cerca de 8.000 toneladas durante a conversão do casco. Para a substituição do convés, foram fabricados 14 blocos. A instalação destes blocos exigiu um cuidadoso corte sequencial do convés e a necessidade de docagem do FPSO, para evitar excesso de tensões e deformações no casco. A Dynamac, em Singapura, construiu dois módulos turbo-geradores no tempo recorde de seis meses, sendo posteriormente transportados para integração no estaleiro CXG na China. A Dynamac, na China, construiu quatro módulos de manifolds lançadores recebedores de PIG, o módulo Laydown e a Torre do Flair, todos içados e integrados ao FPSO, ainda na China. A construção e integração de módulos no Brasil envolveu três sites de obras, totalizando aproximadamente 74% do peso total da planta. Na EBC, no CLEP, em Itaguaí, foram construídos os módulos de remoção de CO2, remoção de H2S e retenção de líquidos do Flair. No estaleiro Brasa, foram construídos dez módulos. Processamento de óleo A e B, captação e tratamento de água do mar para injeção no reservatório, utilidades e injeção de água no reservatório, tratamento de gás A e B, compressão principal A e B, compressão de CO2 e reinjeção de gás. No Cais 2, do estaleiro Brasa, foram realizadas a instalação e integração dos módulos construídos no Brasil ao casco e aos módulos integrados na China. Para a instalação dos módulos, foi elaborado um planejamento minucioso. O içamento dos módulos foi realizado pela balsa guindaste Pelicano 1, com capacidade para cargas de até 1.800 toneladas. Após a integração, o FPSO Cidade de Ilha Bela foi totalmente comissionado, ficando pronto para a operação na área norte do Campo de Sapinho A, na Bacia de Santos. O FPSO Cidade de Ilha Bela entra em operação em 2014 com um conteúdo local total de 65%. Sua obra foi responsável pela geração de aproximadamente 3.500 empregos diretos, contribuindo para o desenvolvimento do país. Com tecnologia, boas práticas de operação e preservando a vida e o meio ambiente, estamos preparados para superar os novos desafios, garantindo o suprimento energético do país em um mercado em contínua expansão e cada vez mais exigente. Petrobras O FPSO Cidade de Ilha Bela O FPSO Cidade de Ilha Bela O FPSO Cidade de Ilha Bela